Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor Salve, salve gente bonita! Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para efetuarmos a correção dos exercícios que eu passei para vocês nas últimas aulas. Então acompanha comigo aí, abra sua pochila e vamos para a correção. Esse exercício que você está olhando aqui agora está na página 60 da sua pochila. Vamos lá então? Então, questão de número 1. Chegou a hora da igualdade. Passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Discurso de Robespierre na convenção. É de tocar o terror mesmo esse discurso, né? Terrível! Dá medo! A fala de Robespierre ocorreu num período, num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Este período caracterizou-se, dois pontinhos, opção A, pela fundação da monarquia constitucional marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional. Não, nós sabemos que não. Por quê? Esse período de terror, ele vai ser um pouquinho mais pra frente. Você precisa que ter em mente aquelas fases da Revolução Francesa. Lembre-se, a primeira fase é aquela fase da Assembleia Nacional Constituinte, onde o grupo de deputados ali se reúne para criar a Constituição. Segunda fase, a monarquia nacional. Somente a terceira fase é que é a fase da Convenção Nacional. E é dentro dessa fase de convenção, ou seja, do governo jacobino, é que nós vamos ter esse período aí conhecido como período do terror, liderado principalmente pelo Robespierre. Letra B, pela organização do diretório. Não, porque o diretório é lá a fase final, exatamente depois do período do terror, exatamente depois desse governo jacobino, nós temos ali, então, o período do governo do diretório, onde os girondinos, a burguesia, a alta burguesia, assume o controle dentro da França. Letra C, reação termidoriana. Também não, porque a reação termidoriana é exatamente o fato que dá início ao governo do diretório. Então, não cabe aqui. Pela convocação dos Estados-Gerais. Também não, porque isso é lá atrás, logo no princípio do processo revolucionário. Sobrou o que pra nós, então? A letra E, pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da Revolução. Lembre-se, meus queridos, esse momento de radicalização é o momento em que nós temos ali dentro do governo jacobino. Beleza? Então, letra E, pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização do processo de revolução. Muito bem, vamos para a segunda questão. Nós temos um texto aí. Olha só, acompanha a leitura junto comigo. Vamos lá. O homem nasceu para a felicidade e para a liberdade. Que maravilha! E em toda parte é escravo e infeliz. Poxa vida, né? Que triste! Você que nasceu para voar, está preso a uma gaiola. Você que nasceu para ser feliz, está aí agora sendo escravo e infeliz. Você nasceu para ser livre e feliz. E você é escravo e infeliz. Que tristeza! Vamos continuar a leitura. A sociedade tem, por fim, a conservação de seus direitos e a perfeição do seu ser. Por toda parte, a sociedade o degrada e o oprime. Chegou o tempo de chamá-la a seus verdadeiros destinos, os progressos da razão humana prepararam esta grande revolução. E a vós, especialmente, é imposto o dever de acelerá-la. Para cumprir vossa missão, é necessário fazer precisamente o contrário do que existiu antes de vós. Maximilien de Robespierre, Paris, 10 de maio de 1793. Bom, se você tem prestado atenção nas nossas últimas aulas, você já deve estar entendendo aí qual é o contexto, qual é o momento em que este discurso foi proferido. Dentro do governo jacobino, e nós estamos caminhando aí para o início daquele período conhecido como período do terror. Aponte uma medida adotada pelos jacobinos durante o contexto da radicalização do processo revolucionário francês. 1792-1794. Diversas medidas foram adotadas nesse momento com o intuito de garantir o êxito da Revolução Francesa. Eu poderia destacar aqui a questão do tribunal revolucionário, que tinha por objetivo ali, exatamente, julgar todos aqueles que fossem considerados traidores da Revolução. E, neste momento, é exatamente esse tribunal que estará condenando diversas pessoas. No momento em que o terror se espalha, porque muitos são considerados traidores, são julgados e executados. Também podemos destacar aí a lei do máximo preço, que tem como objetivo congelar os preços e impedir a alta dos produtos de alimentação básica, principalmente. Eu vou colocar uma resposta sugestiva aqui para vocês. Entre outros fatores que eu poderia citar, como a questão da reforma agrária, que vai ser estipulada neste momento. Você sabe o que é reforma agrária? Quando você ouve esse texto, esse termo, você conhece? Deixa eu fazer uma breve explicação para você. Reforma agrária é o termo que nós utilizamos quando existe uma redistribuição de terra dentro de um estado, dentro de um país. Então, você pega terras que não estão sendo utilizadas de maneira apropriada, você divide estas terras e você entrega, então, para pequenos produtores para que eles possam fazer uso destas terras. Isso acontece na França neste momento. Principalmente as terras que pertenciam à igreja são tomadas e são divididas e entregues aos camponeses. Resposta sugestiva para você. Os jacobinos promoveram a criação do Tribunal Revolucionário e do Comitê de Salvação Pública para organizar a defesa nacional. Para melhorias econômicas, eles estabeleceram a Lei do Máximo, pela qual se congelavam os preços dos principais produtos de consumo e também confiscaram terras da nobreza para fins de reforma agrária. Por fim, com o intuito de conter supostas traições, foi criada a Lei dos Suspeitos para punir com a morte todo aquele acusado de agir contra a revolução ou não agir o suficiente para defendê-la. Você pode estar falando assim, professor, mas não cabe tudo isso aqui na minha apostila. Meus queridos, aqui eu tenho uma resposta bem completa. Você adequa aí dentro daquilo que cabe. E é claro, sempre é importante, esta é uma resposta sugestiva. É importante que você entenda os principais elementos e coloque na apostila aí com as suas palavras. Vamos lá? Letra B. Explique um princípio iluminista presente no documento. Dentre vários princípios, nós poderíamos destacar o direito da liberdade, a busca da felicidade. São dois pressupostos, são dois direitos, são dois princípios que fazem parte da teoria iluminista e que estão citados aí no texto do Robespierre. O princípio iluminista encontrado no texto é a luta pelo direito da liberdade e da felicidade. Presente na frase, O homem nasceu para a felicidade e para a liberdade. Em toda parte é escravo e infeliz. Vamos agora para a página 62, onde nós temos um texto que vai dar suporte para nós respondermos as questões de 1 até 3. Leia atentamente o texto a seguir para responder as questões 1 a 3. A Revolução Francesa não deve ser considerada apenas como uma Revolução Burguesa. Embora tenha sido a ideologia e a forma dominante, ela foi o produto da confluência de quatro movimentos distintos. Uma Revolução Aristocrática, 1787 a 1789. Aqui deixa eu fazer uma pausa já. Você pode estar se perguntando, Professor, mas a Revolução não começa em 1789? Lembre-se que eu levantei para vocês aqueles antecedentes. A Revolução em si, a revolta, ela começa em 1789. Mas nós já temos ali, nos anos anteriores, influenciados por aquelas ideias iluministas, movimentos que estão questionando o poder absoluto do rei. Então, aquele questionamento que você percebe na Assembleia dos Estados Gerais, ali em 1789, ele não acontece do dia para a noite. Não é assim. Ontem ninguém questionava e agora nós temos um questionamento intenso, de forma alguma. Este questionamento, ele acontece, ele é um processo que vai sendo construído. Então, aí, nos anos de 87, 89, você percebe que já existe um forte questionamento por parte da aristocracia, certo? Professor, o que é a aristocracia mesmo? Aquele grupo mais importante ali, burgueses, por exemplo, que compunham o terceiro Estado, que eram obrigados a pagar impostos, e se revoltavam contra o fato de que a nobreza e o clero não os pagavam, os impostos. Uma Revolução Burguesa, 1789 a 1799, então, esse processo de 10 anos. Uma Revolução Camponesa, 1789 a 1799, 1793, de uma Revolução da maioria da população, 1792 a 1794. Então, olha que interessante essa forma de olhar para a Revolução Francesa. Perceba, é um processo que está acontecendo, mas o autor aqui, o Modesto Florenzan, ele propõe que dentro dessa década tumultuada da França, na verdade, existiram diversos elementos, diversos momentos dentro dessa Revolução Francesa. Vamos continuar o texto. Também não se deve supor que a Revolução tenha começado em 1789, pois neste ano, começa a tomada do poder pela burguesia, e não o início do processo revolucionário. Este começou dois anos antes, em 1787, com a revolta da aristocracia contra a monarquia absolutista. Foi este fato que criou as condições e a oportunidade para a burguesia tomar o poder. Por outro lado, sem a Revolta dos Camponeses, o regime feudal não teria sido destruído por completo. E sem a contra-revolução da aristocracia, que culminou com o apelo à intervenção estrangeira, não teria se desenvolvido a Revolução do Proletariado Urbano. E, finalmente, sem este último, a burguesia não teria resistido à invasão estrangeira, e, portanto, permitido que a Revolução chegasse a seu termo lógico e historicamente possível. Então, você percebe que a Revolução Camponesa coloca fim à estrutura feudal, e essa revolta das pessoas dentro da cidade, o fato de que os seus culotes, aqueles grupos mais pobres, tenham aderido e estivessem dispostos a entregar a sua vida para defender o ideário da Revolução, é o que tornou esse evento tão marcante e possível de acontecer dentro da França. Porque, se no final, é a burguesia que fica no poder, isso só foi possível graças àqueles momentos em que a população aderiu, comprou a ideia, comprou a proposta, aderiu à Revolução e defendeu contra as invasões estrangeiras. Vamos para as questões, então? Questão de número um. De acordo com o autor do texto, por que não se pode afirmar que a Revolução Francesa foi apenas burguesa? Bom, você deve ter notado ali que existem diversos momentos e diversos elementos presentes dentro da Revolução Francesa. Não apenas um elemento de burguesia. Não é apenas a burguesia fazendo as coisas acontecerem. Existe uma intensa participação popular, existe uma intensa participação camponesa, participação das pessoas que vivem na cidade também. Vamos para a resposta sugestiva aqui, então. Segundo o autor, a Revolução Francesa foi resultado de quatro movimentos distintos. Uma Revolução Aristocrática, 1787 a 89, uma Revolução Burguesa, essa sim, de 89 a 99, uma Revolução Camponesa, 1789 a 93, e uma Revolução do Proletariado Urbano, de 1792 a 1794. Questão de número 2. Qual foi a importância do campesinato no processo revolucionário? O campesinato, de acordo com o autor, foi extremamente importante, exatamente para colocar fim àquela estrutura feudal que ainda predominava na área rural francesa. Vamos para a resposta. O campesinato francês teve grande importância nesse movimento, pois, por meio de sua força, foi possível destruir o regime feudal por completo. Questão de número 3. De acordo com o texto, em que momento se iniciou a Revolução Francesa e qual foi a sua importância, qual foi a importância do ano de 1789 1789 neste processo. De acordo com o autor, a Revolução começa antes, em 1787, com a revolta ali da aristocracia contra o governo absolutista. Mas, sem dúvida nenhuma, o ano de 1789, ele é extremamente simbólico desse contexto revolucionário. Vamos lá? Porque marca, entre outras coisas, exatamente ali, por exemplo, exatamente por exemplo, a queda da baixilha, que é um marco, um símbolo do poder e da autoridade do rei e acaba caindo. A Revolução Francesa se iniciou em 1787 com a revolta da aristocracia contra a monarquia absolutista. E o ano de 1789 foi importante para o processo porque marca a tomada do poder pela burguesia. A queda ali da baixilha é um símbolo do poder real se desfalecendo. Vamos agora para a sessão extra. Estamos chegando na reta final da nossa correção. Temos oito questões. Eu espero que você tenha feito todas elas, que você tenha se dedicado, se esforçado. Lembre-se que dentro desse processo de educação remota, é extremamente, principalmente você que já está no oitavo ano, é extremamente importante que você assuma a sua responsabilidade. que você se torne protagonista do seu processo de conhecimento. Nós estamos aqui auxiliando, fazendo aquilo que é possível, mas é importante que você assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte. Faça os exercícios, tente, porque lembre-se que é você que está construindo este processo educacional. Questão de número um. Descreva a sociedade francesa às vésperas da Revolução de 1789. Então, isso ali é a primeira parte da nossa aula número um, lá quando eu tratei com vocês os antecedentes da Revolução. Vocês se lembram? Eu disse para vocês que a sociedade francesa, ela era extremamente atrasada. Possuía ainda uma estrutura feudal, dividida, a sociedade dividida em três grupos. Primeiro Estado, Segundo Estado e Terceiro Estado. Sendo que os dois primeiros grupos ainda possuíam uma série de privilégios feudais, não pagavam impostos e recaía sobre o Terceiro Estado a responsabilidade de contribuir para as finanças do governo francês. Então, essa estrutura com privilégios, ela já não se sustenta mais dentro desta nova sociedade que está se construindo, influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Vamos aí, então, para a resposta sugestiva. As vésperas de 1789, a sociedade francesa ainda era estamental. Professor, o que é estamental mesmo? Dividida em estamentos e sem a possibilidade de ascensão social. Diferente da nossa sociedade. A nossa sociedade também é dividida em grupos. O critério hoje não é o critério do nascimento. O critério é o critério do dinheiro. Quanto mais dinheiro você possui, quanto mais capital. capital, por isso se chama capitalismo, quanto mais capital você possui, maior é o seu, mais alto você está na escala social. Entretanto, diferente de uma sociedade estamental, na nossa sociedade, embora isso seja difícil, existe a possibilidade de ascensão social. Então, você pode subir. Se você conseguir, sei lá, criar um produto, algo que chame a atenção das pessoas, que você consiga apresentar um trabalho, enfim, você pode ganhar mais dinheiro e subir na pirâmide social. Dentro de uma sociedade estamental, isso não é possível. Geralmente, a sua posição na sociedade é definida pelo nascimento. Então, se você não faz parte da nobreza, você nunca vai ser um nobre. E aí você pode perguntar, professor, mas ninguém nasce no clero, porque o clero não se reproduz. Mas, geralmente, as pessoas que ocupavam as funções no alto clero, as funções de comando da igreja vinham da nobreza. Percebe? Então, acaba estando ligado, sim, ao seu nascimento. Se você nasce como um nobre, você nasce como um privilegiado, dentro de uma sociedade estamental. Então, isso é dividido em ordens ou estados, sem nenhum tipo de imobilidade social entre eles. É o que eu acabei de explicar. Primeiro, segundo e terceiro estados, respectivamente, clero, nobres e o povo. Além disso, sempre relembrando, eu gosto sempre de destacar, quando eu falo do povo dentro da França, eu estou me referindo não apenas aos grupos mais pobres, mas também à burguesia, pequena burguesia e alta burguesia. Não importa quanto de dinheiro você tivesse, se você não era um nobre, você fazia parte do terceiro estado. Além disso, uma crise econômica se agravava e um drástico período de fome se instalou em decorrência de uma forte seca. Lembra que eu disse a natureza não contribuiu aí? Ou melhor, talvez, contribuiu para a Revolução, que promoveu o aumento do preço dos alimentos, principalmente o do trigo, gerando muita insegurança com o crescimento da prática de assaltos e saques. Estou muito aderço a sociedade francesa às vésperas da Revolução. Questão de número 2, quais razões levaram a França para uma grave crise econômica no fim do século 18? Bom, diversos fatores. Nós podemos destacar aí uma péssima política econômica com gastos exagerados, mas também o envolvimento em diversos conflitos, em diversas guerras. E dá para destacar aí, por exemplo, a participação na Guerra da Independência dos Estados Unidos. O governo francês não tinha a menor condição de participar daquele conflito, tomou empréstimos para auxiliar os Estados Unidos no conflito. Isso aí acaba agravando ainda mais a condição econômica francesa neste momento. Resposta sugestiva, a França sofreu uma grave crise econômica, pois ao participar da Guerra da Independência dos Estados Unidos, o governo francês tomou empréstimos estrangeiros e assim aumentava os impostos para saudar as dívidas. E quem pagava esse imposto? Terceiro Estado. Além disso, o desemprego crescia e a alta de preços provocada pela escassez de produtos produziu uma forte inflação. Lembra o que é inflação? Inflação é a subida de preços. Então, quando você tem uma inflação muito alta, você vai comprar um produto hoje, você recebeu uma grana, recebeu o seu pagamento ali, quando o produto custa R$ 5,00. Se a inflação é muito alta, amanhã, esse produto pode estar custando R$ 6,00. Semana que vem ele está custando R$ 10,00. Então, o que acontece? Quando você pega o seu dinheiro, você tem que comprar as coisas o mais rápido possível, porque senão você perde o poder de compra. Isso é terrível. A inflação é um negócio muito ruim para a economia de um país. O Brasil atravessou uma grave crise de inflacionária na década de 80 e até meados da década de 90. Questão de número... Opa, pegar aqui número 3, né? Questão de número 3. O que foi a Assembleia dos Estados Gerais? Quais foram as indicações do terceiro estado para participar dessa reunião? O que foi, então, o que era esta Assembleia dos Estados Gerais? É um órgão que tinha como objetivo auxiliar o rei para que ele governasse. Entretanto, esse órgão já não era conclamado, ele não se reunia há cerca de 175 anos, quase dois séculos que o rei governava com poder absoluto sem ouvir os deputados. E esse órgão é interessante porque existe uma eleição, eleição de representantes. Então, o primeiro estado, a nobreza, escolhia os seus representantes, o segundo estado, o clero, escolhia os seus representantes e o terceiro estado também escolhia os seus representantes e juntos eles deveriam participar e votar medidas com o intuito de auxiliar o rei. Então, neste momento, o rei convoca esta Assembleia dos Estados Gerais exatamente para pedir alguns conselhos e tentar discutir ali a questão dos impostos. Certo? Quais foram as reivindicações, então, do terceiro estado para participar? Aí está o ponto que eu destaquei várias vezes. A votação dentro da Assembleia dos Estados Gerais era por estado. Então, sempre você teria três votos. O voto do primeiro estado, o voto do segundo estado e o voto do terceiro estado. Então, não importava o fato de que o terceiro estado tinha uma grande quantidade de deputados, porque, no final das contas, a junção de todos eles iria valer apenas um voto. Ou seja, na maioria das vezes, todas as propostas que fossem feitas, o terceiro estado acabaria perdendo, porque são dois votos, o do primeiro e o do segundo estado, contra apenas um. Então, exatamente, eles pediam que essa forma de votação fosse alterada e fosse levada em conta o número de deputados. Cada deputado, um voto. E o rei acaba não aceitando isso aí. Vamos para a resposta sugestiva. A Assembleia dos Estados Gerais foi uma tentativa do rei Luiz XVI de discutir a questão dos impostos e buscar soluções para os problemas enfrentados pelo país. Essa antiga instituição era constituída por deputados escolhidos para representarem separadamente o clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, e o restante da população, terceiro estado. Isso significava que as votações eram feitas isoladamente pelos três estamentos. Ou seja, cada ordem valia apenas um voto na Assembleia. Por isso, o terceiro estado reivindicava a votação por pessoa, já que o primeiro e o segundo estado, ambos com interesses parecidos, venceriam em uma votação por estado, enquanto o terceiro estado, representante da maioria dos franceses, perderia. questão de número 4. Qual a importância simbólica da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 para a Revolução Francesa? Para a Revolução Francesa. O que esse símbolo significa? Significa o fim do poder absolutista do rei. Porque a Bastilha era exatamente isso, uma prisão para onde o rei mandava. Não apenas pessoas que haviam sido, digamos, justamente condenadas, mas pessoas que não agradavam o rei, adversários políticos, acabavam presos naquele local. Exatamente por conta disso, a Bastilha havia se tornado um símbolo do poder absolutista. E quando ela cai, é um símbolo de que o poder absolutista também está caindo. Questão, então, aí, resposta sugestiva, simbolizou a participação da força popular na Revolução Francesa, na derrubada de uma prisão que simbolizava a arbitrariedade do poder e da nobreza. Então, a população participando e fazendo a coisa acontecer. Questão de número 5, quais foram as principais determinações da Assembleia Nacional Constituinte? Então, a Assembleia que se reuniu ali entre os anos de 1789 e 1791, quais foram algumas atribuições? Eu diria que a principal delas para você destacar é exatamente a criação de uma nova Constituição. Isso é básico. Ou melhor, de uma nova não. A criação de uma Constituição. Porque anteriormente você não tinha nenhuma. O rei governava com poder absoluto. A partir de agora, o rei deve governar seguindo a Constituição. Esse conjunto de normas que dá as diretrizes para o governo. Além disso, nós podemos destacar outros elementos também, como a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Nós podemos destacar ali a tomada das terras da igreja, a secularização, a separação entre clero e Estado, entre igreja e Estado, entre outros fatores que a gente pode destacar. Vamos colocar aqui a resposta sugestiva, então. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi decretado o fim dos privilégios feudais, muito importante isso aí. Publicou-se em 26 de agosto de 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os bens da Igreja Católica em território francês foram confiscados e nacionalizados para que se obtivessem recursos financeiros e se reduzisse a crise financeira do reino. E, por fim, uma nova Constituição foi promulgada, estabelecendo a monarquia constitucional com a divisão do poder do governo em executivo, legislativo e judiciário. O voto censitário, a liberdade de comércio e a separação entre igreja e Estado. Questão de número 6. Relacionem os grupos políticos da convenção às características correspondentes. Então, temos aí três grupos. Lembra-se? Os girondinos, os jacobinos e o pântano. Então, qual desses três grupos ali que era bem indefinido? Fácil essa, né? Bem fácil. O pântano, aquele grupo do meio. Professor, por que chama pântano mesmo? Lembra porque um grupo se sentava à direita e o outro grupo se sentava à esquerda. Geralmente, os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos se sentavam à esquerda. E se você olhar em diversos quadros e coisas do tipo, existia uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Era assim, alto, o meio está aqui, então, o local onde eles se reuniam era alto e aqui no meio era mais baixo. E aí, o que acontece? Esse grupo que se entrava no meio, ele era bastante indefinido. Então, era chamado de pântano. Ora apoiava os jacobinos, ora apoiava os girondinos. Um grupo conservador, os girondinos. Os girondinos eram extremamente conservadores. um grupo que apoiava a alta burguesia, os girondinos também. Grupo radical, jacobinos, que defendia a pequena burguesia, jacobinos. Então, a sequência ficou desta forma. Número 1, letra C. Número 2, letra A. Número 3, letra A. Número 4, letra B. E número 5, letra B. Questão de número 7. explique no que consistiu durante a convenção a radicalização específica do chamado terror jacobino. Então, este é o momento em que a lei dos suspeitos, a lei é criada. E nós temos aquele período de radicalização. Foi uma forma de fazer com que a revolução continuasse acontecendo. Certo? Porque, este é um período onde existe uma forte ameaça de países estrangeiros, de reinos estrangeiros, que estão tentando invadir a França. Então, como uma forma de garantir a continuidade da revolução, os jacobinos acabam instituindo isso que eles chamam de período de terror. Qualquer pessoa que fosse considerada suspeita seria executada. Resposta sugestiva? O terror jacobino foi marcado pela sanção da lei dos suspeitos, por meio do qual se tornou possível punir com a morte todo aquele acusado de agir contra a revolução ou não agir o suficiente para defender. Questão número 8, a nossa última aí. Explique o que foi o golpe de 18 de Brumário e quem ele levou ao poder. O golpe de 18 de Brumário acontece no final do governo do diretório. Então, lembra ali, depois desse período do terror, desse período do governo jacobino, nós temos a criação do diretório, onde os girondinos assumem o poder. Eles dão conta de fazer a França voltar para os trilhos? Não. Existem fortes denúncias de corrupção, de incompetência mesmo, e eles não conseguem fazer a coisa voltar ao normal. Então, nós temos ali, no ano de 1799, o golpe do 18 de Brumário. Lembrando que 18 de Brumário é a data no calendário revolucionário, mês de novembro. Nós temos ali o Napoleão Bonaparte, então, chegando ao poder. O governo é entregue ali para algumas pessoas do exército. Depois nós vamos detalhar esse início do governo do Napoleão Bonaparte, que vai ser chamado de consulado, mas isso é para a próxima unidade. E esse golpe do 18 de Brumário marca oficialmente o fim da revolução e a chegada do Napoleão Bonaparte ao governo. Resposta sugestiva aí, com a vitória francesa nas lutas contra as ameaças internacionais, a burguesia passou a apoiar um novo golpe que se deu finalmente em 9 de novembro de 1799, 18 de Brumário no calendário revolucionário. Esse calendário você vai perceber que logo na sequência ele vai ser abandonado também. Nós vamos ter uma retomada do calendário gregoriano, que é o nosso calendário, pelo qual empossou o exército e Napoleão, com o intuito de se estruturar um governo forte, capaz de industrializar o país e conter a crise econômica interna. Você deve se lembrar que neste período que nós estamos estudando aqui, onde a Revolução Francesa está acontecendo e essas estruturas feudais que estão sendo rompidas dentro da França, a Inglaterra está em pleno processo de Revolução Industrial. Então existe também essa preocupação em colocar a França nos trilhos e permitir que haja também uma Revolução Industrial, um desenvolvimento da indústria dentro do território francês. Legal? Meus queridos, chegamos ao final então desta aula de Correção te vejo amanhã na nossa próxima aula de história onde eu quero fazer aí um apanhado geral de tudo o que aconteceu neste capítulo. Beleza? Brejo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes aonde quer chegar o que quiser tudo alcança basta acreditar novos tempos de mudança com o pé no chão mergulhando nos estudos acha a solução o amanhã não é um mistério pra quem leva a sério Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor